Bom, não foi só aqui em Governador Valadares, não foi só aqui em Governador Valadares que a ventania trouxe preocupação. Também na cidade de Guanhães, Paulistas, Virginópolis e também chuva forte, chuva forte que danificou os aparelhos de som na área de eventos da Lagoa na cidade de Marilac, aqui no Vale do Rio Doce, em Marilac. Olha só, os equipamentos montados para a 26ª Festa do Cavalo tiveram avarias depois que um vendaval arrancou a cobertura de um dos palcos e derrubou caixas de som de outro. Por meio de nota, a Prefeitura de Marilac vem a público informar que, apesar da chuva e ventania, segue normalmente com a programação da Festa do Cavalo. A 26ª Festa do Cavalo e conta com a presença de cada um para celebrar esse momento importante e também inesquecível. Portanto, a chuva, a rajada de ventos e também a chuva que assustou grande parte dos moradores da região leste de Governador Valadares, Marilac, que a gente vê nas imagens, Paulistas, Guaiães, Virginópolis e também Assucena, no Vale do Aço e outras cidades da região leste. Transcrição e Legendas Pedro Negri